Amores, eu tô aqui com as minhas filhas a nadar Vou ensinar, vamos lá Ganhei Quem vocês acham que nadar melhor, essa ou essa? Agora eu vou ensinar ela a boiar Para o Ben define é um filho Ui, já estou stopando Pabá a bambina de bão Na bambina de bão Pai a bãi, 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 bãi bãi Pa, bãi, 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 bãi bãi Agora é só ver, agora é só ver, tá? Você disse que eu ia fazer? Vai lá com você, bora fazer, bora Lu Tu gosta? Vai lá com você, bora Olha porque você é coisa de um craco, o craco é finico, é pepão, entendeu? Entendi, mamãe. Agora eu sou o seu papai e agora você é o papai. Meus amores, você sabe nadar? Eu ainda não sei. Se inscreva no meu canal. Tchau, um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, um beijo de água. Agora eu vou continuar minha natação. Eu amo minhas filhas. Agora eu vou continuar minha natação, tá bom? Eu amo vocês, meus amores. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.